O encontro reúne ouvidores gerais de seis países das Américas, além da França e Angola. Eles vão trocar experiências e discutir temas como a participação cidadã em instituições públicas e o serviço público como indutor da cidadania. Nós começamos com 40 unidades de ouvidoria, depois de 8 anos nós somos 165 unidades de ouvidorias federais com a capacidade para ouvir 3 milhões de manifestações por ano e dar resposta aos cidadãos. Numa média de 80% de toda essa manifestação que chega aos poderes e ao Poder Executivo Federal, nós retornamos ao cidadão com uma expertise de 80% na sua estatística. As ouvidorias são órgãos públicos que funcionam como um canal de comunicação entre a sociedade e o poder público. Por meio delas o cidadão pode fazer reclamações, sugestões ou pedir informações sobre as ações do Estado. É uma das primeiras experiências que você tem de juntar o que é a natureza da ação do Estado, dos serviços públicos e a cidadania. E a ouvidoria faz esse meio de campo precursor para tudo o quanto hoje nós desejamos, que significa a tarefa essencial, básica da construção democrática. No fórum realizado em Salvador, a Ouvidoria Geral do Estado da Bahia apresentou um resumo das ações realizadas nos últimos anos, que ampliaram o acesso da população ao serviço. Atualmente, os baianos podem entrar em contato através da internet no site www.ouvidoriageral.ba.gov.br pelo telefone 0800 284 0011, pelo fax 3115 6901 ou no saque imóvel. A gente tem visto que a população tem entendido que a ouvidoria é um canal de interlocução com o Estado, tem procurado e a gente tem respondido a isso. 95, 96% do que já nos procuraram já foram respondidos. Isso faz com que a ouvidoria cada vez mais se consolide como um canal de interlocução da sociedade com o Estado. E aí